Fala família Jototecfone, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como está solucionando a questão do TikTok. Não está mais recebendo nenhuma notificação, então pode ter acontecido que todas as opções de mensagens, comentários, curtidas, devem ter sido desativadas do seu TikTok. E agora vou mostrar passo a passo de como está ativando essas notificações. Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu like que é muito importante para o canal. Vocês irão vir até a conta do TikTok, apertar nessas três barrinhas que tem aqui em cima, vir até configurações e privacidade, e aqui embaixo no conteúdo de atividade terá notificações. Você vai entrar, e como eu tinha falado lá no começo do vídeo, realmente foram desativadas todas as interações de notificações do meu TikTok. Então você vai estar ativando todas essas opções que tem aqui. Pronto. A partir desse momento você voltará a receber notificações de interações dentro do seu TikTok. É muito fácil que você está solucionando isso. Espero ter contribuído mais uma vez com a Tica aqui no canal. E até o próximo vídeo, família.